Na continuação do julgamento para criminalizar a homofobia, os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes deram voto em favor de equiparar a discriminação contra LGBTs ao racismo. Na sessão de ontem do STF, Celso de Mello votou da mesma forma. Eu falei o Barroso? Barroso também, né? O ministro Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso deram voto a favor. Na sessão de ontem, o Celso de Mello votou da mesma forma. A lei antirracismo de 1989 prevê prisão de até 5 anos para atos como deixar de empregar ou promover uma pessoa em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena é de 3 anos para quem impede acesso a estabelecimentos ou pratica, induz ou incita atos de discriminação. Primeira questão que eu apontei aqui quando surgiu esse assunto. Não é pauta para o STF. Isso é uma questão legislativa. Augusto Nunes, por favor, repita. Legislativo é para... Legislar. O judiciário é para julgar. E o executivo executa as ações aí que planeja, que acha necessárias, etc, etc. Agora, e aliás, ações que não podem contrariar a lei, a justiça cuida disso e também não pode desrespeitar o legislativo. Simples assim. Agora, o que eles têm? Eles têm tanto tempo a perder para fazer isso? Não que o problema não seja importante. Tá claro que você tem que tratar como crime ações desse tipo aqui descritas pelo Felipe. Mas, meu Deus do céu, para isso existe o legislativo. O que é que deu na cabeça dos 11 ministros que com tanta coisa importante para fazer, entre as quais é prender os bandidos que a Lava Jato localiza e o Supremo protege? Por que é que eles perdem tempo fazendo o trabalho dos outros? É isso que não dá para entender. Ou dá. Ou dá. José Maria Trindade. Pois é, pelo jeito o Supremo vai enquadrar mesmo como crime, né, homofobia nos moldes ali, fazendo um puxadinho, né, da lei antirracismo. José Maria. Veja bem. Sim. Só para registrar, a sessão foi interrompida há pouco e não tem data para retornar. Diga lá. São quatro votos, né, dos 11. Quatro votos já estão nessa situação aí, acompanhando os dois relatores. O ministro Edson Fachin e o ministro Celso de Mello. São dois relatores e aí o plenário está acompanhando, né. As críticas ali, vou falar uma média para não alongar no voto de cada um, Augusto e Felipe, são de que o Congresso Nacional foi omisso e é preciso definir ali como crime a homofobia. E evitando julgar qualquer possibilidade, como estava no pedido, né, de indenização para quem for ofendido ou impedido de assumir o emprego, enfim, sendo homossexual. Dizendo que isso tem que ser analisado caso a caso. Mas, já definido, o Supremo já está definido, está no caminho, são quatro votos de 11, né, definidos até agora, como crime fazendo o puxadinho, portanto, da lei antirracismo. Acontece o seguinte, que a grande crítica é de que o Congresso Nacional está sendo omisso e, por isso, o Supremo está entrando para regulamentar e aí entra o famoso ativismo judicial. O que é isso? É o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, que deveria só julgar, fazendo o que Augusto diz que o Legislativo tem que fazer, que é legislar. Acontece o seguinte, pois não, Augusto? É, Zé, por essa linha de raciocínio, o Legislativo, se fosse um Legislativo aí mais combativo, por ele dizer, alegar a omissão do Supremo em relação aos bandidos, que só solta, em vez de prender, a omissão diante dos criminosos. E mandar prender, né? E aí começa a prender, dá ordem de prisão, aí sai o porteiro do Congresso e começa a prender, bota no camburão. Mas eu queria dizer, ô Felipe, não há omissão nesse caso, não há omissão, o que acontece é o seguinte, esse tipo de assunto já entrou várias vezes, existem vários processos, a última vez que eu olhei eram 12 processos com relação a criminalização da homofobia. E nem nas comissões e nem no plenário esse assunto passou, por quê? Porque os parlamentares decidiram, parece redundância, decidiram não decidir. Esta é uma decisão. Exatamente, esse pessoal diz que a decisão de não avançar na pauta deles é uma omissão. E aí vão lá os ministros militantes do STF, ativistas judiciais e aproveitam para legislar, para dar uma canetada, quando esse assunto deveria ser discutido abertamente pelos parlamentares, com a participação da sociedade, cada um pressionando o seu parlamentar a votar de determinado jeito, mas de um modo aberto, com muita discussão sobre os detalhes. Por exemplo, Augusto, se você coloca aqui, nessa lei antirracismo, que prevê prisão de até 5 anos, para atos como deixar de empregar ou promover uma pessoa em razão de, aí você inclui, além de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, orientação sexual. Aí fica aquela questão, a pessoa que é gay, por exemplo, ela vai poder alegar que não foi promovida em razão de ela ser gay? E aí como é que fica a discussão do caso específico? Quer dizer, e o patrão vai dizer que não, não foi isso, foi porque eu não achei que era tão competente para ser promovido. Então, assim, são questões que dão margem a muita discussão, porque é preciso analisar como é que vai ficar a redação final e como é que isso vai ser aplicado. Vou acrescentar mais uma confusão, Zé, vou acrescentar mais uma confusão baseada no que você estava lembrando. Os representantes do povo que estão no legislativo, eles são pressionados pelos seus eleitores. Olha, tem que votar sim, tem que votar de outro jeito e tal. Já no Supremo, o nosso time de togados não admite pressão. Não podem? É isso, né, Manuela? Não podemos decidir sobre pressão popular. Então, eles decidem o que querem, sem que a gente possa se manifestar, embora nós tenhamos escolhido os nossos deputados para tratar de assuntos assim. Exatamente. Eu volto a dizer, Felipe... Zé Maria, rapidinho, só um registro, Zé, até para você complementar. É que os parlamentares, quando eles sofrem a pressão do cidadão comum, é uma pressão que faz com que eles pensem, pelo menos alguns, na sua própria reeleição. É isso aí. Quer dizer, o eleitor pode punir aquele parlamentar que votar em desacordo com a sua vontade. O ministro do STF não é punido porque está lá até se aposentar. E tem aquela discussão da PEC da Bengala, se vai se aposentar aos 70, 72 anos. Então, está lá durante muito tempo, tomando a decisão que bem entende. Diga aí, Zé. Olha, eu vou insistir. Houve decisão do Congresso. Projetos, são vários, foram apresentados e a decisão foi, não, nós não vamos votar isso. Rejeitaram a votação, ou seja, eles decidiram, os deputados e senadores decidiram rejeitar a votação, ou seja, não votaram em plenário. Isso é uma decisão. Por outro lado, essas decisões do Supremo, quando o Supremo decide, ele não pode fazer a tal gradação e a regulamentação, a chamada sintonia fina. Aí fica uma decisão capenga e provoca insegurança jurídica, porque não há a gradação e não há a especificação do tipo de crime e circunstâncias. Então, quando o Supremo regulamenta, fica mesmo capenga e difícil de ser seguido. Exatamente. E tem a questão de orientação sexual. Muitas vezes pode haver um tumulto. E qual é a prova de que o sujeito tem aquela orientação sexual? Quer dizer, tem que haver uma discussão também sobre qual vai ser a maneira de você identificar exatamente o fato de alguém ter deixado de empregar ou promover por causa disso. Quer dizer, vai ter de ter uma expressão muito clara de que foi em razão da orientação sexual. Alguma palavra, provavelmente de baixo calão, alguma atitude, tudo o que exige da legislação uma série de minúcias. Que evidente, que estão arrumando sarna para se coçar, como diz aí em Minas, né? E o Zé sabe. Agora, para quem... Eu achei que isso era nacional, é só em Minas, né? É de toda parte. Eu citei um negócio que eu ouvi desde criança em Itacoaritiga. É, estão arrumando isso aí, aquelas expressões, né? Procurar chifre cabeça de cavalo e tal. Eles estão arrumando confusão. Só isso.